Direto da Redação Deixa eu cumprimentar aqui a Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui nessa rede Viu Digital, programa Direto da Redação. Roberto, está previsto para esta tarde aqui no Rio de Janeiro um ato promovido por cerca de 150 entidades contra o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior. A concentração vai ser na Candelária. Ali os manifestantes vão se concentrar e sair por vias principais do Rio de Janeiro em direção à Câmara Municipal. Agora, a parte da manhã, daqui a pouquinho, às 10 horas, vai haver a entrega de um requerimento com exigência de ações aos agressores, a esses atos antirracistas aí, no Consulado da Espanha, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, os representantes dessas entidades que vão participar do ato logo mais, na parte da tarde, vão entregar agora, na parte da manhã, no Consulado da Espanha, esse requerimento, exigindo ações das autoridades de lá da Espanha em relação a esses atos racistas sofridos aí pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior. Essa mobilização toda em solidariedade a ele e entre elas estão instituições do movimento negro, grupos culturais e até blocos de carnaval. Uma delas é a Associação Advocatícia Preta Carioca, que vai ser representada pela sua fundadora, advogada e corregedora do Tribunal de Ética Disciplinar da OAB Rio, a Ângela Borges Kibão. Ela comenta sobre essa união corporativista aí, de cooperativas, de entidades e movimentos em prol dessa causa do jogador Vinícius Júnior. Vamos ver o que ela diz. Olá, essa é a situação de uma pessoa preta que decide viver para ajudar a defender causas de outras pessoas pretas. Eu sou Ângela Borges Kibão, estou presidente da Associação Advocacia Preta Carioca Moja e hoje eu venho aqui para convidar vocês para estarmos amanhã no ato em favor do jogador Vinícius Júnior na Cinelândia às 17 horas. Não é possível que em pleno século XXI, na década do afrodescendente, a gente ainda tem que ficar provando o nosso valor para a sociedade e para o mundo. Vinícius Júnior mais do que comprovou que é um homem capaz, que é um homem profissional e ainda sofre as agruras do racismo, mostrando que pretos, mesmo chegando em lugares de poder e que tenha dinheiro, continuam sendo discriminados. Por isso, se você quer engrossar essa fileira e quer ir conosco, amanhã às 17 horas, lá na Cinelândia, rumo à Candelária. E a ideia é levarmos, fazermos barulho, chamar a atenção das autoridades, da alta sociedade, de todas as pessoas, no Brasil e no mundo, para que isso não passe em branco, mas que seja criminalizado, porque racismo é crime. Vini, nós estamos junto com você, vem com a gente, vem. Para nós, tem chão e tem caminho. Está aí, Roberto. A doutora Ângela fez o chamado para quem quiser participar do ato. Ela falou amanhã, no caso, ela gravou esse vídeo para a gente ontem. Então, o ato, confirmando o ato, é realmente hoje. E essas agressões a Vinícius Júnior aconteceram no último domingo, durante a partida entre o Real Madrid e o Valencia, lá na Espanha. O Vinícius, ele joga pelo Real Madrid e ele foi chamado de macaco por torcedores do time adversário. E ainda foi agredido com mata-leão pelo jogador Hugo Duro, do Valencia. Além desse festival de insultos e agressões ao brasileiro, ele ainda foi punido pela arbitragem com expulsão do jogo. Desde 2021, já são nove denúncias de racismo contra Vini Júnior na Espanha. Todas sem conclusão. Dessa vez, o governo brasileiro cobrou medidas das autoridades espanholas após o jogador usar as suas redes sociais para afirmar que a Liga e a Federação Espanhola de Futebol acham normal ataques racistas nos estádios. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa protocolou, na terça-feira passada, um projeto de lei que visa combater casos de racismo nos estádios e arenas aqui do Estado. O PL de autoria do deputado professor Josimar, do PSOL, tem entre as medidas uma que determina o encerramento de partidas esportivas que tenham manifestações racistas por qualquer pessoa presente no estádio, presente ali no local. Já a Câmara Municipal do Rio, 46 parlamentares assinaram ontem com uma homenagem ao jogador, por sua coragem e luta contra o racismo. Vinícius Júnior vai receber o título de cidadão carioca. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Cláudia, e um bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você e para todos também. Obrigada.